Fala galera do YouTube, eu sou Aston Frade Eu vou estar plantando aqui o alho poró gigante Já fiz as covinhas ali para adiantar Estou plantando junto com vocês ali E depois eu vou postando, como de costume, vou postando os vídeos aí Com o crescimento da planta, tá? Semanalmente eu sempre faço aí Ventando muito aqui Vai cair uma chuvinha Se você quiser Isso aí Vou pegar um pouquinho aqui do lugar que caiu muito Aqui não tem nenhum Essa é a linha que ventou demais ali no momento que eu estava Semeando as sementes ali Só isso Está cobrindo ali agora Amadinha bem fina de terra Pode ser muita Sigam as dicas que eu dei no vídeo anterior aí Como eu refiz meu canteiro Penerem a terra Para ficar com um canteiro de qualidade Bom pessoal, é isso aí Valeu Quem gostou do vídeo dá um joinha Quem não se inscreveu no canal se inscreva Valeu, abração, até o próximo vídeo Tchau Tchau